Praça Getúlio Vargas, gente indo e vindo nesses tempos difíceis de isolamento social. Escadaria da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, um maço de dinheiro e dois personagens patobranquenses são os elementos da nossa história. Ambos preferem manter o anonimato, mas a história é bonita, porque nos fala de solidariedade e cidadania. Uma pessoa que passava pela praça resolveu sentar um pouco na escadaria da matriz e ao olhar para o chão encontrou o dinheiro, bem assim, 640 reais, uma boa quantia. E na sequência, acionou a imprensa local para tentar encontrar o dono. A atitude certa a fazer, mas que sabemos, nem sempre é adotada por todos. Nas ruas, perguntamos a alguns o que fariam caso vivessem a experiência. Primeiramente, se eu encontraria, ia comunicar a alguém para devolver esse dinheiro, né? Porque dinheiro que é achado não é da gente, né? Com certeza, aquele que perdeu vai sentir muita falta. E se eu entregar devolto, eu acho que seria muito grato, né? Pegaria, né? E depois? Ia ver quem seria, né? Pra mim devolver, né? Ia tentar achar o dono. Com certeza. A gente diz que dinheiro não tem marca, né? Mas de repente sempre encontra. Mas tem dono, né? Depois da divulgação de que uma pessoa havia encontrado esse massinho de dinheiro na escadaria da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, a nossa imprensa divulgou a notícia. E o proprietário acabou sendo localizado. Ele estava passeando, né? De bicicleta, parou um pouquinho pra descansar na escadaria da igreja e o dinheiro caiu do bolso da sua bermuda esportiva. É um empresário aqui de Pato Branco que pediu pra não ser identificado. A pessoa que encontrou o dinheiro e procurou a imprensa pra divulgar e tentar localizar o proprietário também prefere não ser identificada. O fato é que os dois, de comum acordo, nos autorizaram a fazer a entrega do dinheiro encontrado, 640 reais aqui pro Lar dos Idosos São Vicente de Paula. E é o que a gente vai fazer agora com este bom exemplo de cidadania, de solidariedade, sentimentos que a gente está precisando muito nesses tempos de pandemia. No Lar dos Idosos, o presidente Osni Saltier recebe a doação de nossos personagens anônimos. E aproveitando o momento, o presidente ressalta a importância de gestos como o de nossa história. Quero agradecer muito a essa pessoa que fez a doação, que nesses tempos desse vírus danado que está passando pelo nosso mundo, afora aí, esse é um dinheiro que vem e vem numa hora muito boa, que a gente precisa e precisa muito, porque a gente está com a casa cheia, 41 idosos, e vivemos de promoções e de doações. Continua nos ajudando, que Deus vai retribuir todos vocês.